Ai, aquele homem me trouxe de volta do mundo dos mortos. Gente, ele fez uma coisa grandiosa por mim. Aliás, bem grande mesmo. Não, era assim uma coisa praticamente gigante. Não, grande. Sabe grande? Pois é. Oi. Coisas. Oi. Eu tô precisando fazer uma promessa pra mim mesma. E ter o senhor como testemunha. Puxa, adorei o senhor. Eu juro que eu jamais vou aguentar qualquer coisa pequena de homem algum. Inclusive da vida. Tô o maior rapaz por causa disso. Era isso que eu precisava ouvir. É, só isso. Obrigado. Obrigado. Tchau.